Que Deus abençoe a sua serva. Vamos ler Lucas 16, décimo oitavo versículo. Gostaria que tu me ouças, por favor. Lucas 16, décimo sexto versículo. Versículo 18, décimo oitavo versículo. Vou ler alguma parte. Você pode reler em casa. Você pode também escrever Marcos 8. Versículo 22, décimo sexto versículo. E você escreverá também Atos dos Apóstolos. Então, para ser d'après-midi. Na tarde de hoje. Vou apenas ler Lucas. Lucas 16, décimo oitavo a trigésimo. E eu vou ler. E também. Vou ler. Atos. Atos 26. Versículo 17 a 18. Décimo oitavo versículo. São passagens que vamos ler rapidamente. Porque o mês de outubro será um mês de oração. Nós vamos falar de dois sujets de oração. Que a diga glória ao Senhor. A diga glória ao Senhor. A diga glória ao Senhor. A diga. A diga. Eu vou ler versículo 18. Para te dar a pensamento que eu estava dizendo. Jesus. Seu あ chamлам. Abramoτόeus. Seu Frei do que você está um pouco, Você é claro para a vida e mesmo que você trouxe umiforme. Ou então, por que os médicos tiveram栽培 exiczados. Agora ele está aqui and lost e você. tu souffres em plus de tudo entre nós e você se trouxe um grande abismo para que os que virem passar de aqui para você não pudessem não o fazer e que não pervivemos não mais de lá onde você está para nós o reche disse então eu te demande meu pai d'envoyer Lazare para a maison de meu pai car eu cinco frères que eles apontam seu testo para que eles não venem também em seu lugar de tormento abram responde eles são Moís eles são os profetas que eles escutam eles disseram não pere abraham se alguém de mort vai para eles e eles se repentirão abram e abram lhe diz se eles não escutam Moís e os profetas eles não se deixarão para conviverem eles não se deixarão para persuadir mesmo se alguém ressuscitou entre os mortos sem palavras fortes Uma palavra muito forte. Vamos em Atos dos Apóstolos. Atos 26, versículos 17 a 18. Deixem-me oitavo versículo. Vem o nome de Jesus. Deixem-me oitavo versículo 18. Estão santificados pela fé em mim. Podemos aplaudir pela palavra, por favor. Eu falo de duas realidades espirituais. A realidade é o carácter de algo que existe efetivamente. A realidade é o carácter de alguma coisa que realmente existe. A realidade é oposta à invenção ou outra coisa. A realidade é diferente da aparência. É algo que é efetivo. É algo que é palpável. É algo que é touchável. É algo que é demonstrable. É algo que podemos apresentar. Que pode se apresentar. C'est isso que é a realidade. Mas como é que podemos falar da realidade espirituais? Espirituais, é o que é de l'ordre de l'Esprit. Espirituais, é de uma ordem espiritual. Espirituais, é o que é de l'ordre de l'Esprit. Considerem como distinguidos da matéria. A matéria é física. Tandis que o espirituel é espirituel. Todo mundo é Espírito. On ne peut pas toucher cela. Todavia, espiritual é Espírito. Você não pode tocá-lo. Nous voulons parler de des realités espirituelles. Queremos falar das duas realidades espirituais. Como ces choses que appartiennent à l'Esprit existent-elles efetivamente? Como é que essas coisas que pertencem ao Espírito realmente existem? Les choses que nous ne voyons pas existent efetivamente. Coisas que nous n'avons pas ressentir existent efetivamente. Je veux dire réellement que l'Esprit et l'Esprit est à l'Esprit seul. Le paradis existe efetivamente. E le ciel aussi existe efetivamente. Que tu sois viva ou que tu sois mort. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Que tu sois d'accord ou que tu sois pas d'accord. La réalité espirituelle existe réellement. Realidade espiritual realmente existe. Les choses que nous ne voyons pas existent. E cette palavra de Jesus confirma cela. Quelqu'un me dit glória au Seigneur. Quelqu'un me dit glória au Seigneur. Nous avons connu Dieu et nous avons rencontré Dieu. Nous connaissons que nous rencontrons Dieu. Mais seulement nous avons connu Dieu et nous avons développé une relation abstraite avec Lui. Somente nous connaissons que nous desenvolvemos une relation abstraite avec Lui. C'est comme si plus nous nous approfondissons dans la parole de Dieu. Dieu devient imaginaire. Dieu cesse d'être effectif. Cada vez que nous nous approfondons dans la parole de Dieu. Nous voulons que Dieu est une chose qui n'existe. C'est superficiel. C'est comme si la prière cesse d'être concrète et puissante. C'est comme si la foi, la foi a arrêté d'être efficace. C'est comme si la foi parou de s'être efficace. C'est comme si la parole de Dieu n'est plus la vérité. C'est comme si la parole de Dieu n'est plus la vérité. Nous nous sommes constitués dans la foi d'autres choses imaginaires. Nous avons des choses imaginaires. Nous savons que cela nous plaît, nous nous arrange. Consente ce qui nous agrète et ce qui ne nous agrète. Je suis venu de dire ce qu'il y a sur la terre. Je viens de dire à quelqu'un. Que réellement il existe des réalités spirituelles. Realement il existe des réalités spirituelles. Et cela dépend de la manière que nous le comprenons pendant que nous sommes vivants dans ce corps. Pendant que nous sommes vivants sur la terre. Nous devons comprendre cette des réalités spirituelles. Et cela dépend de la manière que nous entendons aquilo enquant nous vivons. Qu'est-ce que je veux dire? Même le malade a pensé de comprendre qu'il existe des réalités spirituelles. Qu'est-ce que je veux dire? Même le pauvre qui espère à la richesse doit savoir qu'il existe des réalités spirituelles. La Bible dit. C'est les paroles de Jésus. Jésus et Emmanuel, comme vous savez, Emmanuel connaissait la définition. Dieu parmi nous. Donc, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu pendant qu'il était parmi nous. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu pendant qu'il était parmi nous. Tout ce que Jésus a dit, c'était Dieu qui était en train de parler. Tout ce que Jésus était en train de parler, à moins qu'il arrive, un jour, il a cessé d'être Emmanuel. A non ser que aconteça un dia, il partait de l'Émanuelle. Si il continuait à l'Émanuelle, qui signifie Dieu parmi nous, c'est là de dire tout simplement que, quand il parlait, c'était Dieu lui-même qui parlait. Enquanto il parlait, il était Dieu qui parlait. Je vois des gens dans le monde, particulièrement les musulmans, qui croient à l'existence de Dieu, mais ils refusent de croire l'existence de Jésus. Autrement, ils disent que Jésus est un homme qui est né d'une femme, il peut pas être Dieu, parce que Dieu, c'est le Créateur. Dieu est au-dessus de Jésus, Dieu est tout-puissant, Jésus n'est pas tout-puissant. Cette émerité est finie même d'entrer à l'Église auprès des chrétiens. Lorsque quelqu'un entend les parents de Jésus, il ne croit pas que c'est la parents de Dieu. J'ai venu au Seigneur pour ma version de la Bible. C'est la raison pour laquelle je la tiens de cette manière. Pour que tu puisses remarquer dans ma version, toutes les paroles que Jésus a prononcé à sa bouche sont colorées en rouge. Pour dire que les paroles de Jésus sont supérieures aux paroles des hommes. C'est que Jésus a dit et au-dessus de ce que les hommes ont dit. Les paroles de Jésus sont les paroles de Dieu. Il n'y a rien à relever dans la parole de Jésus. Quelqu'un acclame plus fort au Seigneur, Jésus. Tu ne vas pas prouver à clamer le Seigneur. Tu peux le faire mieux, c'est la règle qui est assis. Mais encore plus que ça. La histoire de cette paroles. C'est un exemple. J'ai certains enfants dans cette salle qui ont fait la pedagogie. Qui a dit glorie au Seigneur ? Qui a dit glorie au Seigneur ? Est-ce que tu peux très bien acclamer ? Pode acclamer, par la parole de Jésus. Parle, par la parole de Jésus. Dans la pedagogie, on enseigne l'art de communiquer. L'art de communiquer. Comment aider quelqu'un à s'humilier, à comprendre un message que tu t'entretransmets ? Par exemple, si le professeur veut enseigner sur le lapin. Quand le professeur veut enseigner sur le lapin. La pedagogie demande qu'il puisse amener un prototipo de coelho. Pour que le message puisse passer rapidement. Parce que comment tu vas expliquer à un enfant le lapin ? Comment tu peux expliquer à un enfant le lapin ? Il ne va pas entendre ce que tu vas dire. Le lion est corrompu de barbe. Il est encheu de barbe ou de peluche. En Europe, comme en Turquie, il y a ce qu'on appelle les excursions. Cela veut dire qu'il y a un temps où on enseigne la théorie. Et le professeur amène tous ses élèves peut-être dans un zoo. Pour leur dire, est-ce que vous voyez le lion comme je vous l'expliquais hier ? Est-ce que vous voyez le lion comme je vous l'expliquais hier ? Et le lapin a de longs oreilles. Vous avez remarqué, on se dit que le coelho a de longs oreilles. Si il a du mal à amener le lapin à la salle de classe, il va les amener le lendemain au zoo. Pour que tu puisses relier les paroles aux actes. Pour que ça, tu avais raison. Parce que voici vraiment le lapin a de longs oreilles. Nous avons confirmé cela. Je voulais lui parler que Jésus était un pédagogue. Il était en train de nous parler de la réalité d'après la mort. Il voulait nous parler de l'effectivité de la vie spirituelle. Il voulait nous faire toucher de doigts la réalité de la vie après la mort. Je veux dire que ce sont des réalités. Ce ne sont pas des choses abstraites, ce sont des appareils. Ce ne sont pas des choses abstraites, mais ce sont... La vie après la mort existe. La vie après la mort existe. La vie après la mort existe. Il voulait nous montrer cela. Il voulait nous montrer cela. Nous, il a utilisé cette ministration. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. La Bible dit, au début de ce passage. Nous commençons, au début de cette parole. Nous commençons, c'est qu'il va me marquer quand je lis la Bible ce matin. Et quand je lis la Bible aujourd'hui, le matin d'aujourd'hui, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, j'insiste encore pourquoi, on n'a pas nomé l'homme riche. Nous n'avons pas nomé l'homme riche. Pourquoi nous parler, il y avait un homme riche et Lazare. Pourquoi Dieu a trouvé bon de citer le nom, d'écrit le nom de Lazare. Pourquoi Dieu a choisi de citer le nom de Lazare. Mais c'est lui qui avait l'argent. C'est lui qui avait les possibilités. C'est lui qui était influent. S'il était venu dans notre église. On allait lui donner parce qu'il a les moyens, on allait lui donner la place des pasteurs. Dieu ne fait pas soucier de l'appeler, il s'appelait André. On s'en fout. Il s'appelait Jean Baptiste et ce n'est pas notre problème. Son nom était lui, on s'en fout. C'était Jean lui. Dieu n'a pas trouvé important de mettre un nom devant les titres de citons. C'est ce qui a donné la valeur à Lazare qui était pauvre sur la terre. Pourquoi le nom de Lazare a été trouvé important d'être mentionné. Tandis qu'il n'avait pas grande chose. C'est le ciel qui nous explique mieux pourquoi on a dit Lazare et on a dit pauvre. C'est ce qui sont devenus plus tard. C'est ce qui donne la raison pour laquelle on a omis le nom du riche pour mettre le nom de Lazare. La Bible dit que Lazare est mort à cause de sa maladie. La Bible dit que Lazare est mort à cause de sa maladie. Et le jour où il est mort. La Bible dit que les anges sont venus le porter. La Bible dit que les anges viennent pour le prendre. Ils l'ont amené dans le cercle d'Abraham. La Bible dit pas de quoi était mort le riche. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche. Il y avait aucun aussi du riche. Vous savez que? Il était au courant que Lazare était à la porte. Parce qu'avec les moyens, on a la possibilité d'organiser tout le temps les fêtes. Et lorsque l'on fête chez les riches, on ne mange pas tout ce qui est dressé sur la table. Il arrive que après avoir mangé les restes, on jette. Et lorsque les serviteurs des riches partaient jeter. Les riches voyaient comment Lazare avait envie de prendre des secondes jeter. Et les riches les interdisaient de ne pas donner à Lazare. Il leur disait, il ne faut pas donner à Lazare même les miettes de la guérison. La Bible précise ici, il y avait un pauvre qui s'asseyait à sa porte. Et qu'il désirait manger les miettes qui tombaient dans la table du roi. Dans la table, sous la table du riche. Donc ça explique bien comment est-ce que les riches refusaient même que les miettes parvient à Lazare. Il n'avait pas perdu sa foi à Dieu. Malgré l'état de la maladie. Malgré l'état de manquement. Malgré l'état de la pauvreté. La Bible a dit qu'il était pauvre. Il avait dit qu'il était malade. Il avait dit qu'il désirait manger. Il n'arrivait pas à manger. Malgré ces trois choses, Lazare avait toujours confiance en Dieu. Malgré ces preuves-là. La dame de confiance en Dieu. Malgré l'état difficile. La dame de confiance en Dieu. Dieu ne peut pas quitter mon cœur. Parce que j'ai des signes non accomplis. Dieu n'a pas changé de Dieu. Parce que je suis malade. Parce que je suis pauvre. Qu'est-ce que acclame à Jésus ? Qu'est-ce que acclame à Jésus ? C'est ce que Abraham va expliquer plus tard aujourd'hui. C'est ce que Abraham va expliquer plus tard. C'est au riche. Dans tout ce qu'il a traversé, Lazare a gardé la foi à Jésus. Et tout ce qu'il a passé, il a gardé la foi à Jésus. E depois da sua morte, os anjos vieram para carregá-lo. Ele foi restaurado lá no céu. Ele vestiu muito bem. Ele estava bem. O corpo não tinha mais enfermidade. Ele não era pobre. Ele é servidor. Os anjos vieram para servir. Ele era mendigado. Mas lá-haut ele era servidor. Jesus disse que quando ele morreu, os anjos vieram para o porto. Ele o amelou para o Abraão. Ele que estava querendo comer a comida. Ele que não achava comida. Ele não era muito bem. Ele era servidor. Os anjos vieram para servir. São fatos. São realidades. Acontece sim assim. São palavras sinceras na boca de Jesus. Ele era rico. Ele também morreu rico. Não havia anjos a transportá-lo. A Bíblia diz que o seu corpo foi recorrer para gêneros. Seu corpo foi recorrer para gêneros. Porque enquanto ele tinha dinheiro. Ele não se preocupou para conhecer a Deus. Segundo as suas palavras, enquanto ele vivia, não conhecia a Deus. Ele disse a Abram. Eu tenho meus irmãos que estão na terra e que pêcham contra Deus. Eu tenho meus irmãos que estão lá também. Envoi a Lázaro para prêcher. Porque isso foi minha vida. Minha vida e minha vida. Minha vida e minha vida. Minha vida e minha vida. Então, enviá Lázaro para não vir a sofrer como Jesus. Ele disse que veio a Lázaro para pregar-los. Porque ele não se tornou lá fora porque ele não era rico. Ele não se tornou lá fora porque ele era rico. Mas ele estava de fora porque ele não era na vontade de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Ele não se controla porque ele é rico. Mas ele se controla porque ele era rico. Porque ele é rico antes de uma vida de nós. Ce n'est nem a richesse que ele a eminor a enferme. Não há liceia que ele vômeu. Ce que ele a eminor lá fora, O que lhe levou Diga aos meus irmãos para não pecarem Para não sofrerem como eu estou a sofrer Mas que eu continuo Diga ao seu vizinho duas realidades espirituais Diga à pessoa que está do seu lado Diga duas realidades espirituais Diga duas realidades espirituais Você pode dizer que o vizinho está aqui Diga ao seu vizinho da direita espirituais Diga ao seu vizinho da direita espirituais Diga ao seu vizinho da direita espirituais Diga a sua realidades espirituais Diga ao seu vizinho da direita 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 espirituais Um abraço e palmas para ele. Eu senti que ele queria dizer alguma coisa. Durante todo o tempo que ele vivia, ele nunca se preocupou para conhecer. O que vai acontecer? Que eu sou morto. O que vai acontecer se eu ter morrido? Ele estava muito concentrado com seu dinheiro. Como ganhar o dinheiro. Como ganhar verbas. Como multiplicar o dinheiro. Como ter muito. Era a sua preocupação. Como se mariar. Como casar. Como viajar. Como construir uma casa. Como construir uma casa. Como portar de bons habits. Como inventaria. Imaginem a vida de alguém que tem dinheiro. O que são as preocupações dos homens ricos. O que é que ele ficou cego daquilo. Ele não conhecia que a realidade da terra. Somente conhecer a realidade da vida aqui debaixo da terra. Ir ao trabalho. Ir trabalhar. Ganhar o dinheiro. Ganhar o dinheiro. Manger o dinheiro. Comer o seu dinheiro. Depenser o dinheiro. Gastar o seu dinheiro. Fazer projetos. Realizar projetos. Tudo o que ele via. Tudo o que ele via. É que as coisas que eu tenho tido. Nunca vão desaparecer. O que eu sou hoje. Nunca vai mudar. Ele estava convicto daquela realidade. Eu tenho muito dinheiro. Eu não sou como o pobre que está à porta. Cada dia a pessoa cozinha para mim. Eu mange e eu deixo. E quando isso não me agrada. Eu demande que não se preocupe. E quando aquilo não me agrada. A pessoa aprende a pessoa para mim. Procure sapatos. E que essas chaussuras não me plais. Quando aquilo não vai me agradar. Eu me saio de côté. Eu não vou achar de outra chaussura. Ele estava convicto da sua vida espiritual. Ou por que Deus não representava alguma coisa para ele. Quanto em Deus. Abram lhe disse. Eles têm Moisés. Eles têm profetas. Se eu lhe ramene ele mesmo na terra. Isso significa que quando ele mangeia. Ele havia também Moisés. Quando ele é rico e mangeia. Ele havia também os profetas. Mas o que é que o peixe é o rico da tente de Moisés? Por que ele pensava que Moisés não foi lá no inferno? Porque a realidade de cá debaixo da terra morrendo e secos. E quando ele pensava que Moisés não foi lá no inferno. O que a realidade de cá debaixo da terra morrendo e secos. Nós vivemos como se a vida fosse somente essa vida que nós temos. Como se não havia esperança. Tandis que nós sabemos se a Bíblia é promessas. Porém, nós temos a Bíblia também promessas. Eu lhe disse dimanço, parto do maté. O dedo do domingo passado. A Bíblia diz que há 1 Thessalonians, capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz que na primeira carta da Bíblia, capítulo 4, versículo 17. São apóstolos que encourageam a l'église de Thessalonica. São palavras de apóstolo Paulo. Porque as pessoas morreram trop à l'église de Thessalonica. São morreram muito. E a panique que começou a ganhar o coração dos chrétiens. Porém, 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 porém. E como eles estão tentando morrer lá, porém, 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 porém. A Bíblia diz que o Senhor, a voz de uma coragem, ao som de uma trompete, Ele descendo na nuvem. Então, o morto a Cristo ressuscita, primeiro, e nós, os vivos que serão restos, nós serão aléguos com Ele, nos airs. Consolos-se-nos por essa palavra. Ele diz que na voz do Arcanjo, não são da trompete, mas não pode não acolher a quem morrer. Ele diz que não fique preocupado com as pessoas que estão morrendo. Porque Ele voltará sempre. A voz do Arcanjo existe. A voz do Arcanjo existe realmente. Se não existe, a voz do Arcanjo sim existe. Talvez não seja um versículo bíblico. É um versículo bíblico. Fiz que nós conhecemos a realidade de um homem rico. Nós conhecemos a realidade deste homem rico. Como é que essa palavra pode ser verdadeira enquanto eu morro? Como é que essa palavra pode ser verdadeira enquanto eu morro? Como é que essa palavra pode ser verdadeira enquanto eu morro? Eu saí de Angola, vim na Turquia, vou para a Grécia, nos Estados Unidos. Como é que aquilo vai acontecer? Se Jesus voltará, certamente deve haver um tempo que o mundo vai parar. O fato de que ele não acreditava nesta realidade, Isso não impediu que aquilo fosse verdade. Ele não impediu que aquilo fosse verdade. Porque você está doente. Porque você está doente. Porque a cura não existe. Isso não é porque você tem sofrido muito no seu corpo e não há cura, não. A palavra cura, sim, Senhor, existe. E a pessoa não fica cura com os homens com os fármacos. Deus cura. A boa derivação também existe. E Deus libera. Não é porque você está sentindo mal no coração que aquilo não vai sair do seu corpo, não. Não é porque você falta o lira que você não vai ficar rico, não. Não é porque você está sentindo mal no coração que aquilo não vai sair do seu corpo, não. Que os pobres dizem que eu sou. E a Bíblia diz que é o rico que ele é, ele se fez pobre, Afin de nos enriquecer, nós temos a promessa de la richesse. Não é a realidade de hoje que interdit a veridade de amanhã. O fato de você ficar pobre hoje, aquilo vai te impedir de ficar rico, não. A portavolta diz que na carta de 2 Coríntios, A sofrimento do tempo presente, Não pode se comparar com a glória de amanhã. Sim, a realidade do sofrimento agora. Eu posso tocar e sentir que eu sou. Depuis que eu sou, nada de bom acontece. Eu sou alguém que se bate na vida, Mas depois que eu me bate, nada de bom acontece. Eu sou uma pessoa que eu bato muito, mas não tem nada que anda na minha vida. Eu descobri que há maldições da minha família. Eu descobri que há malditions da minha família. Há de lia e de reclamação da minha família. Há de reclamação da minha família. Há de condamnções da minha família. Há de condamnation e da limitação da minha família. A condenação não anula que também a libertação existe. Não é porque eu sou condamado hoje que amanhã eu não vou ficar liberto. Sim, a realidade de sofrimento existe hoje. Mas o que existe hoje não anula o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã não vai acontecer amanhã. A cada dia basta sua pena. Mardi não tem o poder que sur mardi. E o meu crédito não tem o poder que sur meu crédito. Eles não são balaginos. Eles não podem se contaminar. Eu posso dormir amanhã mardi, mas meu crédito eu comer. Porque a cada dia só tem o que vai acontecer amanhã. Mardi não vai dizer ao meu crédito que o meu crédito é um outro dia. Eu posso ficar faminto na terça-feira. À quarta-feira eu vou comer. À terça-feira não pode pedir na quarta para que eu não como. Não. A riqueza do homem rico não pediu para que ele fosse sofrer. Não impediu para que ele fosse sofrer. Que ele precisava de água. E que uma gota de doi de Lázaro bastava. O que é que te empêche de acreditar em duas realidades da vida? O que é que te empêche de acreditar em duas realidades da vida? O que é que te empêche de acreditar em duas realidades da vida? Duas realidades espirituais. Franças. Irmãos e irmãs. Deus existe. Deus existe. Realmente Deus existe. La parola de Deus é realmente a verdade. A cura existe realmente. A restauração existe. A restauração existe. A bendição existe realmente. A merda realmente existe. E o inferno não existe. O inferno não existe. Sim, pessoas irão no inferno. Digo-te a verdade. As pessoas irão no inferno. E ainda não há outras que irão ao céu ou ao paradis. Também haverá que vão ir no paraíso. Que tu lhes ressente. Que você sinta. Que tu lhes ressente. Que não sinta isso. Que isso te chate ou isso te chateu. Que isso te chateu como não. A realidade da vida pela morte. A realidade da vida depois da morte. Não depende do seu nível acadêmico. Que tu parles francês ou que se chateu. Que tu parles anglais ou que se chateu. Que tu parles de quoi. A realidade da fé existe. E a realidade da paradis existe. Que tu le saches. Que tu en sas convendido. Ou que tu não sas convendido. E saliborocu-te a l'anago um dia. Que você fale um português afinado. Que você fale inglês, francês. Isso não vai impedir nada. A realidade do inferno existe. Um dia nós vamos ver esta realidade. O Senhor disse ao Paulo. Eu te escolhi no meio do seu povo. E no meio dos pagãos. Afinal que tu possui les ouvir les yeux. Para que você abra os seus olhos. É como se a malade do século é prisão. É como que a doença do século presente. É que nós não conseguimos ver. É o problema de vista. A Bíblia diz que Jesus Cristo chegou a Bethsaida. Marque o oito que eu vos ai doni. A Bíblia diz que Jesus chegou a Bethsaida. Marque o oito. Bethsaida foi a cidade que Jesus venia de condamner. Era uma cidade que Jesus condenou. Não. Se tu lides Mateus chapitão 11 versículo 24 versículo 25. Se lides Mateus 24 versículo 25. Jesus foi faché. Jesus ficou irritado. É por essa razão que ele a operado o milagre de Marque o oito. A leste terreno de Bethsaida. É para esta razão que é milagre fora de Bethsaida. Ele disse, Jesus. É tui Bethsaida. Você Bethsaida. Se o milagre que aconteceu. Aventar o tempo de Sodoma e Gomorra. E há longtemps que eles se seriam repentis e reportais o sacro. Todos os milagres que se foram feitos por ti. Você faz parte. Esse dia Jesus condamna a comunidade de Bethsaida. Aquele dia Jesus condamna aquela comunidade de Bethsaida. Ele disse, antes que eu saia eu não vou para o milagre. Bethsaida eu vou para o milagre. Eu vou para o milagre. Porque tudo o que eu fiz por mim, vocês não vão para o milagre. A partir de agora eu não vou para o milagre. Porque ele condamna. Quando Jesus condamna um lugar. Ele não pode agir naquele lugar. Ele chegou na Bethsaida. Ele lhe amou um aveio. Ele pegou o cego. Ele levou o cego. Ele levou fora da cidade. Ele leva fora da cidade. Ele levou fora da cidade. e ele me colocou nos seus olhos depois ele me disse que não, não, não não volte mais com aquilo que você recebeu isso representa claramente a história da terceira igreja a sétima igreja de Jesus nada pode se fazer ao interior porque Jesus está na porta a Bíblia diz que eu me tiro à porta a igreja da Odisseja ele diz que você tem os olhos que nem veem você tem os olhos que não entende você não está no fruto não está no fruto não está no position e eu me tiro à porta eu fraquei na porta ele diz que você entende a voz porque ele não tem Jesus de Deus ele não tem o milagre à trás ele não tem o milagre de Deus ele tem que sentir a porta é lá que você encontra na igreja ele diz que ele está na porta Ele disse, coloque-me na porta e estou a bater, porque ele está fora saída. Como a comunidade fica cega, quer dizer, o Senhor está corta. Ele nunca vai operar nem sequer um milagre. Celui que recebeu o milagre, é o que vai sair da porta. Ele recebeu o milagre, é o que vai sair da porta. Eu estou a bater, se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. Paulo recebeu a missão de abrir os olhos. Eu gostei do versículo 18 de Atos 26. A Bíblia diz que quando os olhos ficam abertos, que a libertação comece. Eu falo em português de alguém. Ele diz, enfim, que tu lhe ouvres os olhos. E que eles passam da puissance de Satan à da puissance de Deus. Que ele quitte o tenebre para entrar na linha. Para a treva até a luz. Como é que com seu dinheiro, este homem não soube que um dia ia morrer? O fato de ficar cego é uma doença, é uma infirmedade. O fato de ficar cego é uma doença, é uma infirmedade. O fato de ficar cego também incomoda as igrejas. A gente não se vê demiei o Jesus puissant. A gente não se vê. 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 A gente não tem. A gente recebe o meu Senhor. Porque a gente te puse a partir da porta. Nós seguiremos bem. Vê Jesus que cura. QueORA a milagre. Porque nós expulsamos Jesus. Que está fora da cidade. Está fora da cidade. Obrigado mesmo por sua compassion. Ele cogiu agora a porta. Ele disse, sim, eu saí, mas estou na porta Ele disse, tu vai lhe ouvrir Você vai abrir os olhos para eles Para que eles obtenham o perdão que se encontre em meu nome Depois de perdão, receberão herança com os eleitos O que a abertura dos olhos traz na vida do crente Primeiramente, a liberdade A liberdade começa quando os olhos se abrem O que eu sou? Quelle situação eu vivo? Na qual posição eu me encontro? Qual é o nível de minha vida? Est-ce que isso me arranga? Est-ce que isso é bem? Eu não mereço isso! Não é a vida, não é o meu nível Que é o nível de minha vida? É naquele momento Que a Bíblia diz que o processo começa Nós vamos receber uma transferência De tenebre à a lumière Da estreva até a luz A Bíblia diz que até Satanás é poderoso É possível para que a gente sofre com o poder de Satanás Quando os olhos se abrem Quando os olhos se abrem Vamos sair do Satanás até o poder de Deus Você tem que entender muito bem Duas realidades espirituais Nós precisamos que os olhos se abrem E quando Jesus tocou o cego Perguntou-lhe Você está a ver? Marcos 8 Ele disse Eu não vejo claro Não estou até claro Eu vejo Des homens como Des árvores que marcham Estou a ver As pessoas Como árvores A andar Eles étaient São mal e dois Só se encontravam Aqueles dois Ele disse O que pode fazer Que ele não Passe confondre As coisas De esta maneira? Ele disse O que pode fazer Para que o homem Confonda Essas coisas Desse jeito Ou desse jeito? Ele também disse A Jonas Est-ce que tu sais Que os habitantes De Ninive Eles estão atingindo Um nível O que ele não sabe Passem O que ele é mal E não tem De posição Como Que alguém Pode confondre Um homem Com um árvore Ele disse Eu vejo Des homens Como Des árvores Que marcham Eu vejo Des homens Como Des árvores Que marcham O que tu vois São os homens Mas eles são Como Des árvores Est-ce que Um árvore Pode marchar E que ele não Pode receber Um árvore Ele disse Estou a ver Os homens Tipo Árvore Andar Será que Um homem Pode se Semelhar A árvore Será que Árvore Pode andar Lávore As racinas As brancas Lávore 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 Mas como Que pode ver Um homem Semelhar Às Lávore 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 Pode causar Confusões Intellectuais Na sua vida Lávore 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 Persona Que não pode Lávore Náhore Lávore É obscura Ou As Às Amém Du A Du 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 Jesus chegou ao homem que estava doente durante 38 anos, a pergunta era simples, veux-tu ter guiado? essa é a questão, eu vou dizer, eu vou dizer que ela vai aclater na alma a T, é a questão que Jesus poste, é a pergunta que Jesus fez, aclame o Senhor para quem te disseram que Jesus, aclame Jesus, aclame Jesus, que você pode aclame Jesus, aplaude Jesus, ele me pose a question, veux-tu ter guiado? Jesus colocou a pergunta Quer ficar curado? A esta pergunta tão simples Ele disse Não tem ouvir ninguém Explique-me agora Veja-te a guia-t-il Mestre a pergunta Quer ficar curado? Aleluia Fale-me a alguém na sala? A la question Veja-te a guia-t-il Mestre a pergunta Quer ficar curado? Se a coisa não é negativa O que dirá? Se a resposta Seria negativa Negativa Vão dizer o que? Não Não quero ficar curado Se você não quiser Mesmo se você não fosse à escola Mesmo se você não estende o português Eu vim te poser a pergunta Você quer ficar curado? Se eu não compro Ou eu não sei Eu não quero ficar curado Ou se eu não entendesse Ou eu dizer que não entendi Ou se eu não quisesse ficar curado Eu diria que não quero Mas se você me responde a Jesus Eu não tenho ouvido ninguém Porque ele estava seco espiritualmente Quando você está seco espiritualmente Mesmo sua inteligência Essa linguagem que estamos a falar É uma linguagem espiritual Porque o homem carnal Não pode ficar curado Não pode ficar restaurado Porque a Bíblia diz E o homem que foi curado E o homem que foi curado Ele tira todo o mundo E também me deu Ele me disse Vai te lavar E se lua Eu fui e também Eu fui e também Porque Quem me elevou Quem me valorizou Quem me valorizou Quem me daria Alguém diz Ele diz Ele diz Ele diz Eu falo a Deus Mas não fala mal de Jesus Isso não vai para você Eu não tenho ouvido Eu não tenho ouvido Não sei que eu sou venido Ele me fez Como eu não posso falar Como eu posso falar Como eu posso falar Como eu posso falar Como eu posso falar A causa do bem Que ele fez para mim Est-ce que Teus olhos Teus olhos Vão encore Jesus Est-ce que Teus olhos Vão encore Est-ce que Est-ce que Les immeubles De la Turquie T'ont fait Cesser de voir Jésus Est-ce que Les salaires De la Turquie T'ont fait Cesser de voir Jésus Est-ce que Les salaires De la Turquie T'ont fait Parce que Ceux qui Ont dit Jésus Ont dit Je ne peux De ne pas Parler de lui Parce qu'il A fait De la boue Il m'a Mis aux yeux Il m'a Diva Te laver Je me suis laver Je suis guéri Comment De ne pas Parler Quelquem Qui m'a Fait Du bien Parce que La pessoa que Vira Jésus Fala Que Non Vou Calar Minha Boca Parce que Il pegou L'âme Colocou Nos Meus Olhos Et Ouvir Agora Comment Je ne peux Falar Deste Homme Irmãos Irmãos Je veux Parer Dizer Qu'aucune Chose Ne T'empêche De Croire Qu'il Existe Des Réalités Spirituelles Ce Que Tu Vois Aujourd'hui C'est Parce Que Tu Veras Demain Un Jésus Romp Sur La Tere L'Église De Jésus Sera Enlevé Il Hora Enlevement Un D D Si Certamente E Voltará Nossas Casas Na Turquia Non Vão Pedir O Seu Regresso E Entretanto Si Même Il Revient Pas E Mesmo Se Não Ta Vinda Ton Propre Jú De Depart Pura Chegar E Bon C'est Que Tu Ne Sê Pas Si Je Ne Me Trompe Pas Il Há E Deux Que Hão Recebido La Prophecie Que Ils Aller Mourir Jesus A Prophe Tiser Sur Pierre Comment Il Aller Mourir Jesus Profetizou Et Dieu A Prophe Tiser Sur Le Roi Ezequias Comment Il Aller Mourir Ezequias A prier Pour que Cette mort Sois Éloignée A 15 Mais Il Est Mour 15 A Mour Mais Pierre A Attendu Ce jour Là Au point Il A Parler Il Le Livre De 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 Quelle Manière Je Mourir Je Sais Que Je Quitterai Cette Tente Je Sais Que Je Mourir Du Mour Qui Donner Gloire Au Seigneur Parce Que Pierre Lorsque Tu Tu Ne Vais Pas Il A Que C'est Une Parabole Qui Expliquait De Quelle Manière Pierre Allait Mourir Pour Donner Gloire A Dieu Il Existe Des Morts Qui Glorifient Dieu Et La Porte Pierre A Entendu Cette Prophétie Il N'a Pas Gémi Il N'a Pas Pleuré Il N'a Pas Posé Des Questions Il En Vingt Plus Tard Il Je C'est Que Je Mour D Mour Honteux Mais Sama Que Dieu So Glorifia A Travers O Pedro Diz Agora Eu Já Sei Que Morte Eu Vou Morrer Esta Morte Vai Dar Glória A Deus Porque A Bíblia Diz Na Revelação Lui Quando Você Envelhecer Você Sinto Sozinho Mas Quando Você Envelhecer Você Não Vai Conseguir Ha Outra Pessoa Que Vai Colocar Sinto A Lugar Entre Esta Morte Que A Bíblia Falava Que Rien Ne T Empêche Tu Es Devenu Enfant De Dieu Parce Que Tu Crois A La Realité Espirituelle La Guérison Se Trouve Dans La Realité Espirituelle La Delivion Se Trouve Dans La Realité Espirituelle L Existe Réalement Il Y a La Puissance Dans La Prière Il Y a La Puissance Dans L'unité Le Saint Espirit Existe Il Baptiste Du Feu Il Baptiste De L'onction Il Donne Le Don Spirituel Le Saint Espirituel Peu Toucher Et Te Catapult A Rien Tu Peu Pousser Par Là Cette Réalité Espirituelle Existe Aussi Au Existe Réalité Espirituelle Le Espiritu Il N'existe Pas S L'État Des Hommes Comme Des Arb Qu L'État De Confusion L'État Jésus Toucha Pour La Deuxième V Et Son Intelligence Revint La Version Marcos Dis Et Il V Dis Tent Tement Les Choses Autrement D Que Son Intelligence Revint A La Raison L'Esprit A Réjouir L'Intelligence Et L'Intelligence A Réjouir L'Esprit Et L'Intelligence A Comer A Marcher Selon L'Esprit Et Il Voyait Les Choses Telles Que Devaient Être Vues L'Esprit Depois Il Viu Claramente Que 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 Junt D'O Espiritu Il Começou A Vê Claramente As Cosa Forma Que E Errão Posta Métro Si Ton Côr Coloca Sua Mão Direita No Coração Dieu Espiritu E La Parole Dieu Espiritu A Palavra De Deus Espiritual Deus Espiritual A Mão Direita No Coração Por Favor Antes De Eu Te Entregar Su Certo De Oração Eu Gostaria Que Tu Coloque Sua Mão Direita No Coração Coloca Muito Bem Sua Mão Direita No Coração E Seigneur Je Refuse La Cécité Spirituelle E Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je Refuse Je Refuse Je Refuse La Cécité Spirituelle Seigneur Jésus Est-ce Que Tu Pe Le 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 Conviction A Roto Voir Seigneur Jésus Je Refuse Je Refuse La Cécité Spirituelle Ouvre Mes yeux 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 Pour Que Je Voie La Réalité Spirituelle Que Les Choses Spirituelles Existir Existe Réalement Existe Réalement Dis Seigneur Jésus Fomola Misunangai Fomola Misunangai Est-ce que tu peux ajouter ton âme dans cette prière Le Seigneur Jésus Seigneur Jésus Ouvre Mes yeux Ouvre Mes yeux La bénédiction espirituelle La guérison espirituelle l'élévation espirituelle le succès espirituel la réussite espirituelle la délivrance espirituelle pour les posséder pour les posséder pour les posséder il faut que mes yeux s'ouvrent ouvre mes yeux Seigneur Jésus Est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît Mets ta main droite sur tes yeux s'il te plaît J'ai des enfants dans cette église qui sont très intelligents Depuis qu'ils sont arrivés en Turquie dans leur Tchabu on a abruti leur intelligence Un patron qui n'est même par l'école tenter de le pousser par là et a commencé à trouter de son propre intelligence Seule parce que tes yeux étaient fermés et pour que ce n'est pas le patron est parce que on a le karama on a un producteur la turquité on a transformé en mot ces patrons vous blaguez avec toi parce que tu ne voyais pas les opportunités qui existent en Turquie que réellement tu peux travailler et Amém?